Olá, bem-vindos à academia! Hoje, no Dia das Bruxas, eu quero vos ensinar a fazer uma receita assustadora, que é um cake pop. Um cake pop é preciso dessa caixinha aqui com uma lampinha. Agora, eu peguei um papel preto colante para colar e eu cortei e fiz uma abóbora e depois fiz um monstro com um olho assustador. E agora, eu fiz com o Frankenstein e eu vou pôr o bolo verde dentro do Frankenstein. Não é esquisito? Eu pus corante. Vamos lá! Primeiro, tira a tampinha e depois força no bolo. Empurra e depois força de novo. Se sobrar um pouquinho, faça de novo. Um Frankenstein. Não é bonitinho? Distribui aos seus amigos. E experimentem em casa e lembre-se. de novo! Você vai te assustar um vídeo e virta-se. Bom! Haha! Eu te assustei! 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 Eu te assustei!